Eu não tenho culpa se você mulher Hoje está sofrendo é problema seu Implorei bastante pra você ficar Mas meu sofrimento não te comoveu Agora me pede pra poder voltar Está muito triste, se arrependeu É cedo demais pra te perdoar Quem não tá querendo esse amor sou eu Vai mulher, pode chorar O que perdeu Foi você mesma quem escolheu Esse é o preço do seu castigo Nesse momento eu não vou te perdoar Ainda dói só de lembrar O que você já fez comigo Preciso de tempo pra pensar em paz Eu não quero ter outra decepção Com sua partida já sofri demais Fiquei magoado sem ter opção Você está pagando o mal que me fez Eu não merecia tanta ingratidão O amor é um jogo Chegou minha vez De cobrar um preço Do seu coração Ai mulher, pode chorar O que perdeu Foi você mesma quem escolheu Esse é o preço do seu castigo Nesse momento eu não vou te perdoar Ainda dói só de lembrar O que você já fez comigo É o preço do seu castigo 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 É o preço do seu castigo